Oi, seguidores da minha vida, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, o meu pequeno vai começar a estudar e eu tenho que ir lá na escola, me ligaram pra mim buscar um kit escolar dele e levar o que precisa pra terminar a matrícula dele, né? Pra ele já começar ainda essa semana. Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, porque eu quero deixar também registrado esses momentos, né? Vou tentar gravar aqui o primeiro dia de aula, gravar um pouquinho aqui de cada dia pra vocês. Vou tentar gravar uma semana inteira, né? Um pouquinho de cada dia pra vocês. Mas é isso, gente, eu acho que vai ficar bem legal o vídeo. Espero muito que vocês gostem, já vai deixando bastante like aí. E é isso, bora pro vídeo! Bom, gente, estou voltando da escola, fui lá buscar o kit escolar do Antony. Chegando em casa, eu vou mostrar pra vocês a reação dele abrindo, gente, o kit escolar. Vamos ver como é que ele vai ficar, se ele vai ficar surpreso, o que que ele vai achar. Por enquanto, a criança parece estar empolgada, mas vamos ver como é que ele vai se adaptando. Olha pra cá e fala pra mamãe. Errou o material. Seu material? Sim. Você vai pra escola? Meu Deus do céu. Aqui, ó, abre aqui, ó. Não azul, não azul. Ó, na fita azul. Qual é a cor dessa fita? Azul. Ah, então é essa aí mesmo. Eita, que menino forte. Meu Deus. Oi, oi? Abriu. Abriu? Sim, olha aqui. Aqui. Meu Deus. Meu Deus. Esse é o material, meu filho? Esse é o material. O que que tem aí? Aqui. Massinha? O que que é isso? Acho que é giz. Aqui é outro, assim. Ótimo, ótimo, ótimo. Isso é o que? Ótimo. Massinha, vovó. Tem massinha. O que mais? Deixa eu ver. Amém, assim. Nossa, não é o pai dele. Carro de cor. Nossa, que monte de coisa. O que é meu? O estojo. O que é isso? A cor nele. A cor nele. É tudo seu, meu filho. Tem mais o que ali? Uai, rosa. É meu, é meu. Mas dessa cor que você gosta? Não quero. O que que é isso? Isso. Isso é o que? Isso é o que? Borracha. É meu. Borracha sua. Mas o que que tem? Tem uma pasta? Para que essa pasta? Nossa, eu tenho quantos. É. Isso aí é o que? Caderno para você? Sim. E uma. Dois? Acabou. Acabou? E minha. Você ficou feliz. Matei a aula, não matei a aula. Você ficou feliz, filho? Tem que guardar agora para você ir para a escola. Tem a cor azul. Tem a cor azul neles? Sim. Nossa, que legal. Canetinhas. Massinha. Isso aqui é massinha? Lápis de cor. Cola. Cadê a cola? Tem. Isso é cola. E o apontador? Tem apontador? Sim. Cadê o apontador? Vamos trocar esse apontador pelo azul bonito, né? Sim. Cadê a borracha? Olha o tamanho dessas canetinhas, vovó. Você viu? Muito grande. 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 Olha. Tem um que aqui, filho? Um elefante. Qual é essa aqui? Essa aqui? Guarda as coisas. Pega de novo. Guarda. É para deixar guardado. Para você ir para a escola. Amanhã não abrir, mamãe. Amanhã para abrir, né? Ei, vida. Bom dia, mamãe. Vamos acordar. Vai para a escola. Ei. Filho. Vamos para a escola? Vamos? Primeiro dia de aula. Ei. Bom dia. Primeiro dia de aula, mamãe. Vamos? Eita preguiça. Vamos acordar, vamos? Vamos acordar. Vamos fazer coquinha. Eu vou fazer coquinha. Você? Eu vou fazer coquinha. Vamos acordar, vamos? Vamos. Eu estou indo para a escola. Vamos, Manu. Manu já está pronta para te levar com a mamãe. Vamos? Esperar um segundo? Olha só, gente, como que ele está bonito. Você vai com o azul? Mamãe colocou aqui o chapéu para ele escolher e ele escolheu o azul. Olha que lindo. O azul é o azul. É qual? Aquele ali? Qual que é esse? Vermelho. Não, é o azul. Não, é o azul. É o azul. É. E está com um pouquinho de sono ainda, gente. Primeiro dia de aula. Né, mamãe? Quer colo? Vem, mamãe. Olha só quem está com preguiça, com dengo, gente. É, está com dengo para ir para a escola. Mamãe vai pentear o cabelo e a gente já está saindo já. Olha só o chiquitinho de mamãe. Olha aí, tipo, olha. É. Olha só, gente, já chegamos aqui. E olha quem veio acompanhar o Antony e a Amanda está levando ele no primeiro dia de aula, gente. Ajuda ele, filha. O irmão também veio, gente. Olha só como é que está linda aqui a entrada, gente. Olha. Que gracinha. Ele já está na sala e estamos indo embora agora. Olha, gente, a mamãe veio buscar ele. Ele chorou um pouquinho, né? Conta para a gente. Você, mamãe. Ele chorou por causa da mamãe, gente. Ele é muito grude na mamãe, né? Olha. Já estamos indo embora. E a criança não quer largar a mochila, não, gente. Olha só. Está um grude nessa mochila. Vamos, amor, vamos. Vamos, amor, vamos. E aí que passeio legal em que passeio legal é é chegando da escola bom gente agora já é mais tarde o princípio tá aqui cortando o cabelo olha só que tá bem grande esse cabelo e ele fica bem incomodado quando tá caindo no olho gente E aí 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 E olha só gente como tá ficando lindo o cabelo do príncipe coisa mais linda da mamãe Deu um monte no chão E aí 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 Agora é a hora gente que ele faz o pezinho e ele sente bastante gastura Olha só Tem que ser um profissional que tem paciência mesmo porque senão não consegue gente Mas olha só que lindo que tá ficando o príncipe da mamãe Bom gente vai ter um sorteio aqui e o outro vai pegar o papel pra sortear quem vai ser o ganhador do príncipe Aí pega o outro E aí quer olhar o número Olha 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 qual que é Ah 138 É o que ganhou um forte de cabelo hein É Certo Aí sim Segundo Agora 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 É o que ganha 100 reais É o que vai ganhar 100 reais Tá bem mexido Dá outro papelzinho pro titio Pega Dá mais um Dá cá Vamos ver Qual que é 75 Olha aqui ó Opa Opa Caiu Ó 75 Esse ganhou O dinheiro 100 reais Olha Olha só como aqui ficou gatão gente com esse cabelo Nem tô acreditando nisso Bom gente outro dia olha só ele tava na salinha Já tá começando a se adaptar ó Eu tô bem aqui espiando ele e ele tá tranquilo olha só gente O que Água Água Pula a água passa pra cá ó Vem 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 Já está a gente participando da festinha junina da escola É tô narrando essa parte do vídeo aqui porque Teve música como vocês perceberam aí né E pra não causar direitos autorais É eu vou tá colocando um fundo e narrando esse vídeo aqui pra vocês Olha que coisa mais linda gente Meu caipira Que coisa mais linda da mamãe Tô apaixonada Ele é aquele ali gente com a tia de vestido rosa Que ele é um grude nessa tia também gente E olha só que lindo que ficou a festinha das crianças Um arraso Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Parabéns, né? E essa bandeja de café da manhã é maravilhosa. Gente, tá bem difícil pra mim gravar e carregar a bandeja que tá bem pesada. Tentando abrir a porta com o pé aqui, gente. Olha só. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidade. Muitos anos de vida. I don't know. I don't know where we're gonna fly like you did sometimes, seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong, we're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. I don't know where we're gonna be strong, but I'll change it, 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 change it. Love, 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 I wanna be strong, 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 we're doing wrong, wrong, wrong. Love, 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 love Obrigado.